Deixa eu ler aqui, tem pix aqui do Paulo Ricardo Febraio Albino E se você quiser mandar um pix, manda para a chave falicom Arroba chicosepulveda.com.br Manda dezão e me ajuda a bater a meta de hoje, tá? E no pix você pode mandar a sua pergunta, tá? Na caixa de observação você pode mandar a sua pergunta Como fez o Paulo Ricardo Ele pergunta aqui o seguinte Como faço para conquistar o seu coração? Deixa eu botar essa música aqui para você É o seguinte, ó, presta atenção Tem um MT-03 Sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Eu vou para a balada Eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Ô Paulo, meu coração Ele é de todos vocês, Paulo Meu coração é de todos vocês Você não precisa me conquistar mais Basta você me assistir todos os dias, Paulo Chega, eu fiquei emocionado agora Me emocionei de verdade O meu coração é de todos vocês, Paulo Você já ganhou meu coração Mandando esse pix de 2,50 Ó Quando você me encontrar, Paulo Você dá um beijo nessa bochecha aqui, ó Nessa barba Eu garanto que ela é perfumada Viu? Paulo Ricardo Albino Você já tem o meu coração, Paulo Um beijo Obrigado, velho Eita Um beijo Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Que quer o meu coração Deixa eu ver aqui Eu tô demais, hein? João Vitor de Queiroz Dias E ele mandou 3ão E ele pergunta aqui o seguinte Fala, Chicão Gostaria que você me indicasse motos Até 25 mil Pra que eu possa usar na cidade E em viagens com a minha namorada Observação Peso 130 quilos Seguinte João Vitor Você pesa 130 Se sua namorada pesar 70 Já foi 200 Então pra você, cara Até 25 mil Você vai ter que pegar uma moto Acima de 500 cilindradas, cara 600 cilindradas E aí, cara 25 mil É pouco, fi Você vai ter que juntar mais 10zão Tá? 10 mil Pra você pegar aí Uma V-Stron usada Uma V-S650 usada 25 mil Infelizmente não tem Pra você fazer uma viagem segura Tá? Sem sobrecarregar a moto Não dá, fi Não tem almoço grátis Então 25 mil Você vai achar a moto velha Velha E aí pode ser que eu te indique uma moto aqui Vou dizer Vamos falar de moto velha? Vamos lá Você pode ter uma G650GS Da BMW Moto velha E aí você pode achar uma muito boa Na faixa dos 25 mil Versão sertão Completa Boa Mas tem que garimpar bem Você pode achar aí Uma V-S650 Velha Tá? Nesse preço Velha 2010 2012 Velha Pode dar dor de cabeça? Pode Se der É um rim Mesma coisa da BMW Gosto Mas se der dor de cabeça É um rim Outra moto boa pra você ter Nesse preço Que você possa viajar É uma Transalp Tá? Transalp é uma boa também Bicilíndrica Delas As duas bicilíndricas A V-650 Antiga E a Transalp Bicilíndrica A G-650GS É monocilíndrica Eu recomendo essas três motos Nessa faixa de 25 mil São motos velhas Se quebrar É facada no rim Tá? É cortar o rim E entregar Caro Minha sugestão Junta mais dezão Compre uma moto mais nova Pode ser Verses mais nova A partir de 2015 2016 Pode ser uma V-Strom A partir de 2016 também Tá bom? Essa é a minha sugestão E eu prefiro ser Mais enfático Que você Junte essa grana Pra que você Não tenha que ficar Tendo dor de cabeça Porque é assim É uma conta muito fácil Você vai comprar barato E aí quando quebrar Porque Cara A parada é a seguinte Se eu ficar indicando Moto velha só Porque você tem Um orçamento De 25 mil É o barato Que sai caro Aí você vai comprar Uma moto Uma Kawasaki Que é caro Mas não tem que sair caro Peças são caras Aí você vai comprar Uma moto de 25 mil 2010 Certo? 2010 2012 E aí Fih Vai ter que trocar isso Vai ter que trocar aquilo Vai ter que trocar Rapaz Quando você vê Já tá gastando 5 mil reais Não era melhor Ter juntado mais um pouco Pra comprar uma moto mais nova Era melhor Então mais ou menos É isso com moto velha Moto velha Tem que ter muita atenção Eu não tô dizendo Que a moto é ruim Entendeu gente? Não é isso Não é que a moto é ruim Todas essas motos Elas são duráveis São boas A Versys A Transalp A G650GS A V-Strom Mais antiga São boas Mas o problema É que essas motos Geralmente Elas são muito rodadas Quando você acha Um preço desse E aí Mesmo que você não ache Muito rodada Ela ficou muito tempo parada E aí peças Se ficar muito tempo parada A moto quebra Se for muito rodada As peças vão começar A pedir troca Você entende? Então é um barato Que sai caro É melhor pegar Juntar mais dinheiro E pegar uma moto mais nova Ok Ok Tchau 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 Tchau